Essa vida da gente é muita correria pra lá e pra cá De segunda a sexta é muito trabalho, não dá pra aguentar Chega fim de semana, tô ficando louco pra te encontrar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Vamos passear morena, vamos passear morena Vamos passear morena e esquecer os problemas Vamos passear morena, vamos passear morena Vamos passear morena e esquecer os problemas Essa vida da gente é muita correria pra lá e pra cá De segunda a sexta é muito trabalho, não dá pra aguentar Chega fim de semana, tô ficando louco pra te encontrar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Vamos passear morena e esquecer os problemas Vamos passear morena, vamos passear morena Vamos passear morena e esquecer os problemas Vamos amor, sair por aí afora e curtir a vida numa boa Juntinhos, só eu e você e esquecer todos os problemas da vida Alô galera de todo o Brasil, aqui quem está falando é Dainéres, o raparigueiro prego de noite Quero convidar aí a todos vocês aí que escutam as minhas músicas e que curtem os meus vídeos Para visitarem também os outros dois canais que eu tenho aqui no Youtube Que é o canal Raparigueiro Prego de Duxo e o canal Raparigueiro do Prego Conto com o apoio de todos vocês para estar visitando aí os meus outros canais Beleza? Lá tem vídeos e músicas diariamente Tal qual igual aqui o canal Dainéres Oficial Valeu gente, é nóis Tamo junto, chama, chama